Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora na recarga, é o Huracan, com o nosso querido personagem aí que acabou de chegar, tá gente? Então, bora clicar em recarregar e ver como funciona, tá gente? Basicamente, funciona assim, pra gente conseguir o personagem Shiro, gente, a gente tem que recarregar apenas um diamante, ou seja, uma Dimas e a gente já consegue ele, tá? Aí, lógico, se você recarregar 300, aí você ganha, né? No caso aqui, o cartão de personagem, já no level 8, isso é show de bola. E aqui, no caso, a gente tem a mochilinha, olha que coisa linda, gente. Iniciativa cobra se você expor 500 Dimas. Então, basicamente, recarregou uma Dima, vocês já conseguem o personagem Shiro, tá? Que, por sinal, vamos ser sinceros, né gente? Gente, compensa muito, tá? Então, aproveita aí que o Dimas tá no desconto, bota ali 4 e poucos reais ali, garante o Shiro e, em compensação, já dá pra pegar até alguma coisa, se vocês acharem bem legal. Sem contar que a roupa dele tá muito show de bola, né gente? Então, compensa muito. Então, vão agora, garanta o Shiro. Ótima noite pra todo mundo, fiquem com Deus. Galera, vídeo rápido pra ninguém perder tempo. Só que eu recargo uma Dima ali, pegar ele, acabou. Não tem nem que demorar no vídeo, né? Boa noite pra todo mundo, tamo junto e é nóis, gente.